Olha, Carla Felipe aqui no Livre, nós temos que setorizar, não é? A Carla teve tantos colaboradores, tantos parceiros importantes aqui e aí com a House Decor a gente não precisa nem falar, não precisa nem fazer apresentações porque a tua ligação com a marca é muito forte. Sei que fez a loja, sei que fez o mezanino, não é? E tem assim, um conhecimento muito profundo de praticamente todas as espécies de ordem que são muitas, né? Ele tá com um portfólio muito forte, muito grande, né? Muito grande, muito legal isso dele ter tanta variedade, né? Isso aconteceu aqui com o Oca Brasil, ele começou a fazer a representação da marca, eu mudei alguns projetos. Em Havan premiaram o Oca Brasil e acabou de assinar com a marca. É, é muito legal isso, a gente escolheu a tonalidade, esse cuidado com a coisa natural aqui. Então eu fiz o projeto e levei direto pra Ellen e a gente rapidamente conseguiu escolher, né? Aí toda a coisa do linho nas cortinas, esse contraste com o Oca que é mais áspero, mais rústico e a madeira desse papel de parede que ninguém cansa de elogiar. Os espelhos também ampliam o ambiente, também são de lá, né? É, a praticidade da House Decor ter os espelhos é muito forte isso. Porque eu chego com o projeto e toda essa parte já tá ali, já tá resolvida. Então, saber onde a gente vai dispor esse espelho, se esse tamanho tá bom, quantos milímetros tem esse espelho, o recorte que a gente vai fazer na hora que a gente tá cuidando do revestimento, é muito importante pra excelência do trabalho, pra ficar perfeito, né? E nós estávamos conversando com o Alan, né, no dia da inauguração aqui, além dessa característica marcante nos produtos, a House Decor tem se notabilizado também por uma característica na equipe de instalação, na equipe de atendimento que é comandada pela Ellen, né, e depois capitaneada e supervisionada pelo Alan. Eles têm essa descontração, esse alto astral, né? A gente sabe que o Santos Decor é uma loucura. Percalços, contratempos acontecem. O Alan e a Ellen são pessoas extremamente positivas, né? Sempre vai dar certo, vamos dar um jeito, chama mais o pessoal daqui pra ficar até mais tarde. Isso é bom também, né, que ela traz uma energia positiva pro ambiente, né? Isso é uma delícia, meu jeito de trabalhar também é assim, tudo tá certo, faz parte do trabalho da gente, a gente sabe, né, domina muito bem a informação. É isso que dá tranquilidade, então se você sabe que a sua equipe tá treinada, que tá tudo ok, a gente não tem nenhum problema com dúvidas, então qualquer probleminha que acontece é muito facilmente contornado, qualquer imprevisto, e isso dá muita tranquilidade pro cliente, pra mim, eu sei que eu tô tranquila, tá tudo certo. Faz um prazer enorme falar com a Carla aqui, nós vamos estar no dia 4 de outubro, não é? Gravando aqui, vamos tentar reunir todos os patrocinadores, todos os parceiros, todos os colaboradores que fizeram esse ambiente da Carla e que estão sempre com você no dia a dia, vai ser um evento gostoso, né Carla? Vai ser um momento de agradecer essa caminhada, essa confiança, essa troca, eu admiro muito os empresários todos, são pessoas realmente muito queridas. E aí E aí E aí E aí